Oi gente, começando mais um vlog diretamente da praia. Será que vocês estão me ouvindo bem? Foi esse barulho de mar maravilhoso. E eu adoro que aqui é uma praia assim bem tranquila, não tem ninguém. Tá certo que agora são 8 horas da manhã, mas como é dia de semana, então tá bem vazio assim. Hoje é dia 8, hoje é dia 8 de fevereiro, ó o sol, tá saindo. Tá um pouco nublado, mas o sol tá saindo aos poucos. E eu tô de férias do trabalho, né? O meu trabalho é o CLT. E aí eu vim passar alguns dias aqui na praia. Já fiquei aqui nessa praia da outra vez, já mostrei em vlog. Então gente, hoje é quarta-feira, a gente fica até sábado. Aí aproveitamos amanhã, a gente chegou agora há pouco. Aproveitamos amanhã, que a gente tá bem tranquilo assim, pra vir ler na praia. E aproveitei pra iniciar esse vlog. Trouxe alguns livros, vou mostrar pra vocês quais. Talvez fazer um registro das leituras, um acompanhamento das leituras. Mas assim, não vou me cobrar muito não. Tô de férias do trabalho. Mas assim, férias de produção de conteúdo não. Então vai ter vlog, vai ter leitura, vai ter gravação de podcast enquanto tô aqui. E vamos que vamos. Vocês vão acompanhar aí ao longo do vídeo. Ó o sol, ó o sol voltou, ó. Ai, tomara que fique assim. Porque esses dias tava fazendo muito, muito, muito calor. Lá na cidade. Tava fazendo 34 graus, com sensação térmica de 39. E a gente tava lá, se acabando. E falou, não, eu queria estar na praia. Eu falei, vamos pra praia então. E estamos aqui. Agora a gente tá indo ali na padaria. Comer. Comer, né? E tomar café da tarde. E depois. E aí E aí E aí O encontro do rio com o mar. Eu sempre fico encantada com isso. Incrível, né? Eu sempre fico. Eu sempre fico. Eu sempre fico. Eu sempre fico. Eu amo que a gente tá numa casa bem diferente pro mar. Hoje tá mais nublado. Mas a gente vai. Tô aqui na torcida pra que abra o tempo. Mas a gente vai na pera. Tchau. 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 no Leitura da Coloniais, meu outro livro de leitura, a partir do dia 18 de fevereiro vai até meados de abril, ou março, final de março, e eu trouxe para ir dando uma olhada. Aí eu trouxe também do meu leitura clube Impressões, uma temporada do Inferno, do Henrique Marcos Saminha, a gente já começou a ler, e na próxima segunda vai ter discussão, no final do mês vai ter a música que voltou para discutir. Trouxe também a autobiografia da CFA, porque eu estou lendo há um tempão, mas esse eu estou focando mais, consegui avançar bastante, e por último, mas não menos importante, trouxe o meu Kindle, porque tem várias opções de leitura, mas eu estou sede principalmente porque eu vou começar a ler Nós Somos da Cidade, da NKG, e eu estou lendo junto com as meninas do Afrofuturas, com o cubo dela, cubo mais sci-fi. Então, trouxe esse para, caso eu sinto a vontade de levar para comprar as meninas, eu leio ele. E essas são as leituras, assim. Tchau. 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 Tchau.